Todos estão aglomerados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor Chegou as águas do mar perfeito Eu sei, quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com o céu melhor Que os dois restos amarelos que vocês amigilaram Quando soubemos disso O povo descerão-se completamente E por causa de vocês Todos perderam-nos É Deus em cima do céu E abaixo da terra Sobre-me peço pelo Senhor E assim como você que misericórdia Para os outros que o chabate Será um sinal A tua janela que Deus hoje serve E se livra do pão Que Deus desouviu E se agradou Na mesma hora Esse acordo o nosso amor Não vai correr Se ver em quem diz é Deus Porque na ave se eu riscou pelos meus Eu vou nascer por mim Pra dentro dos meus céus Toda a luna lhe caiu Mas sua casa está aqui A cidade queimada A cidade queimada Mas a ave está profunda Nos meus céus E o mar nos beijar A vida que vem O mundo descer Mas eu não penso a fé Trabalha-se pra mim E eu não vou me dar de tempo Por isso, desço hoje Por isso, desço hoje Por isso, desço aqui pra mim Não sofro de amnésia Nem tudo, descanso o seu Se trabalhou pra mim Também trabalho, pera o seu Venho pra casa, minha família E meu filho, meu filho, meu filho Eu vou te ver, meu filho E meu filho, meu filho, meu filho E meu filho, meu filho, meu filho E meu filho, meu filho Eu morro, eu morro Eu preservo a tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Vejo com o livramento Com o escape, com o responso Se vir em quem está lá E meu chão, ela deu pra casa Onde fica, meu filho E meu filho, meu filho E meu filho, meu filho Acabei de agulhar Na direita Esquita, mas não caiu A tua casa E a tua parceira Não vai ser feliz, Senhor Eu compro na tua vida São 90 anos Aquele que ia ficar No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E uma mão lhe toca O laço é decente Não chega em sua porta Mil caiu ao seu lado É de uma sua direita Não lhe terás atingido Pois o seu cabecito Tua porta abraça Até quem está na casa Não pode ver Porque aquele tem a vida Não vai ser feliz No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E uma mão lhe toca O laço é decente Não chega em sua porta Mil caiu ao seu lado Quem é a sua direita A mão será atingido Pois o seu assento Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai ser feliz nenhum A mão lhe chama Cuidado Tua fura